Mas a mais linda, bora pra mais um vídeo resenha nesse canal cheiroso da nossa vida, essa senhora Vamos testar a paletinha de sombras da Avon, senhora Avon novamente aqui nesse canal burrito Aqui está a nossa linda, então vamos testar, já coloquei aqui uma base, volta só mesmo testar as sombras Já deixa o like no amor e se inscreve aqui nesse canal se você é uma avonzeira Soliçou a avonzeira nata, tô sempre comprando, sempre vídeo no YouTube atrás de resenhas Então se inscreve minha amiga linda, fica por aqui tá, e bora testar essa paletinha né E na campanha 18, que eu achei falando um pouquinho sobre as duas né, que são duas da coleção Tem essa daqui a Sunset e essa daqui a Sandstorm, uma coisa assim tá Eu comprei essa daqui mais colorida, acho que pro meu tom de pele, vai combinar mais tá bom Aí fala o que aqui, vamos ler um pouquinho sobre ele Seis tons quentes e iluminados que vão do mate ao metálico e tem alta pigmentação Into the Sunset é o que fala né Quem tem cor, tem tudo, duas paletas com seis tons Na natureza, diversas possibilidades para arrasar no look E essa daqui está por R$62,99 Ela tá mais caro que a de baixo tá, a de baixo tá R$52, essa aqui tá R$62 Vamos abrir essa linda que atrás eu não me falo nada demais Eu só me falo na mesma data de fabricação, ingredientes, ó Na caixinha que é bem bonita, bem colorida, eu adoro coisas coloridas Tá com a minha unha né, que essas caixinhas elas acabam com as minhas unhas prontas Ó, eu achei bem legal o preço, tá? Quando eu comprei, tava no preço ainda da promoção né, de lançamento Não tava esse valor não, eu comprei um pouquinho mais barato Ó, aí as cores das sombras são essas ó, a poral, entardecer, terra cota, biquíni, ambar e a luz Tá? São essas seis cores aí, a gente tá testando, tá bom? Olha só que bonitinha a paletinha, eu amei esse tamanhinho porque ela cabe fácil em qualquer lugar E vamos abrir pra ver como é que é, nossa que bonita Olha amiga, tem esse plástico aqui pra proteger Mas olha que bonita Ela realmente tem uma cor bem verão mesmo, bem sunset Amei demais, achei maravilhosa as cores Ainda não pensei o que vou fazer nos meus olhos Mas eu quero usar essa paletinha o máximo que eu puder Então eu vou começar usando essa daqui ó Vamos fazer um swatch antes? Pera aí, voltei Vamos tá fazendo um swatch ó, vou começar com esse daqui do cantinho Que parece um coralzinho, olha Tá vendo? Vou colocando aqui no braço ó Sem fixador, sem nada Agora esse segundo aqui que é mais escurinho e é cintilante né Sabemos que sombra cintilante realmente tende a ser mais segmentada ó Que sombra opaca, isso é muito normal, tá gente? Tá do brilho né Agora esse clarinho aqui, bem lindo, também cintilante, olha Legal pra tá passando aí embaixo da sobrancelha Agora esse daqui que eu achei lindo, lindo, lindo Ó, também cintilante Olha aqui São lindas gente, agora esse vermelho aqui bonito Aí tá um pouquinho mais claro pra vocês na luz Mas ele é bem vermelhinho, tá gente, vermelho escuro assim, quase marsala Ó, opaco Gostei dessa pigmentação E agora por último esse daqui ó Que parece um terracota Não sei, bem lindo também, olha Vou colocar aqui do lado Vou colocar debaixo desse marrom aqui pra aparecer mais Ó Olha as cores Eu achei muito bonitas Eu achei até ok a pigmentação delas aqui no braço Tá, vamos ver no olho né Eu fiz pra vocês, eu passei uma base E só Tá, a base, eu passei o pó Vamos começar Vou começar usando esse aqui do canto, ó O último que a gente pegou, tá Vou tentar fazer esfumadão com ele Ele esfarela, mas esfarela bem Será que pra vocês verem, ó, tá vendo Esfarela Também vem bastante no pincel Achei legal Vou tá fazendo esfumadão aqui, ó Com ele Vou fazer um olho com vocês E o outro eu faço sozinha, tá Só pra gente ganhar tempo Olha Espumado aqui por todo o conca Vou subir um pouquinho Eu amo essas cores, gente Eu acho que o nosso tom de pele é assim morena Negra Fica tão bonito Mas clarinhas também fica Mas eu acho que isso daqui combina Ó, tá vendo, brinco, ó Combina mais, não sei Acho que fica mais Chama mais atenção, né Ó Vou fazer assim, mais clarinho Achei ok Espalhou bem a sombra Achei ela fácil de esfumar também Essa aqui de baixo, ó Essa mais vermelha Vou tentar colocar ela Nesse canto e nesse canto E no meio eu vou colocar uma cintilante Que é essa daqui, ó Tá Então eu vou pegar um pincelzinho assim, ó E vou tentar colocar Ó, vem bastante no pincel, tá vendo Vou colocar aqui, ó Aplicando Olha só, gente Como pigmenta Tem uma pigmentação boa até Ó Até que tem um espelho ali, tá Podia vir um espelho aqui, né Podia Mas ia ser mais caro também Eu acho Ó, vou colocar aqui Um tanto E, não sei, eu amei essa Essa vermelha Marsala Não sei, linda E um tantinho aqui, ó Assim Vou colocar mais Ficou mais de um lado Do que do outro Vem aplicando assim Dando batidinhas Sem esfregar Que eu acho que assim Ela pigmenta mais Tá vendo Um pincel mais Com a pontinha mais fininha assim E vou pegar A primeira sombra que eu passei E vou tirar aqui A marcação desses dois Aqui, ó Vou subir um pouquinho Assim, ó Pro côncavo E vamos passar A cintilante Gente, não sei o que eu tô fazendo aqui Mas eu acho que vai dar certo Não treinei nada Antes de vir Ó Subir um pouquinho Pra tirar a marcação Tomara que dê certo, né Essa sombra aqui Essa make, aliás Ó Vou pegar com o dedo mesmo Essa cintilante aqui Nossa, tô amando a pigmentação dele, ó Essa cintilante Do cantinho Com o dedo Eu vou colocar no meio Assim, ó Nossa, gente Não tá saindo muito Pera Eu quero bastante Tudo que apareça É, acho que tem que colocar Embaixo dele Engraçado, né Que daí no olho Não fica tão pigmentado Igual fica no braço, né Colocar uma Como é que chama? Um corretivo por baixo E depois vem com a sombra Que daí eu acho que aparece mais Vou esfumar uma aqui no outro Ó, não apareceu muito Cintilante no meio, gente Aqui apareceu tanto, ó E aqui no olho Não apareceu tanto Ó Vou pegar mais Vou até aplicando assim Pra ver se fica Mas não tá ficando não E vem bastante no dedo, viu? Até que vem bastante Mas aí aqui no olho Não aparece tanto, ó Tá bom Vou pegar o clarinho agora Esse daqui, ó Cintilante também Vou pôr embaixo da sobrancelha Com a ajuda de um pincelzinho Ó Vou colocar aqui embaixo Ele é bem assim Ele é um cintilante É, com umas partículas grossas Sabe? Que aparece mesmo Ó Tá vendo? Olha só Ele aparece bem As partículas, ó É É um cintilante Com as partículas Mais grossinhas Eu acho que dá até Pra usar como iluminador Esse daqui Sabe? Ó Porque ele é bem Vou botar o primeiro pincel Ó E vou aqui só pra Tirar qualquer marcação Que tenha ficado Assim Vou pegar a sombra vermelha Que eu passei aqui E vou Não, a sombra vermelha não Vou pegar a sombra que eu Fiz no fundo, tá? Esse daqui, ó Do lado da vermelha Vou pegar esse daqui Vou colocar aqui embaixo Aqui, rente Aos olhos Deixa eu passar no lápis bege Primeiro Então, como eu disse Vou pegar essa sombra aqui, ó E vou colocar aqui embaixo O rente, ó Esfumando assim É uma paletinha muito verão Sabe? Bem verão mesmo Como ela mesma diz, né? Ó Só essa Só essa sombra do meio Que não ficou, gente Do jeito que eu achava Que ele ia ficar, sabe? Achava que ele ia ficar Bem evidente Mas não ficou Quase não tá aparecendo ela Vou colocar mais Assim por cima Quase não tá aparecendo Pena Tá Vou pegar agora O clarinho de novo Que eu coloquei aqui, ó E eu vou colocar aqui Nesse canto Será que vai ficar ruim? Deixa eu ver Fica com impressão de Meio que suja, sabe? Parece que a meia que tá suja Tá bagunçada Tô testando tudo, né, gente? Tem que testar tudo Aqui com vocês Ó Vou colocar aqui no cantinho Vou passar uma Massa de cílios Vou usar essa daqui, ó Dá bom também Mas é a color trend A super long E já vou Amores, olha Assim que ficou o olho Eu só acho que o cintilante Poderia ficar mais cintilante Tá? Mas essas cores opaca aqui Arrasou Arrasou muito Ficou muito bonito Ó, muito marcante Eu gostei muito Muito, muito Aí eu vou usando com vocês aqui Testando outras cores, né Juntas aqui Mas já vou adiantando Que eu gostei bastante Porque aqui embaixo, ó Tá vendo? Essa corzinha aqui Que eu amei essa cor aqui Eu achei ela linda, linda, linda Ó, dava até pra colocar Outra também junto Mas eu quis colocar só essa Que eu achei que ficou muito bonito Vou fazer o outro olho E já volto Uma ideia aqui De passar esse coralzinho Aqui em cima Sabe? Essa parte Só aqui no côncavo Só pra dar uma clareadinha, sabe? Tirar um pouco desse vermelhão Olha Eu usei todos Só não usei esse daqui escurão Mas os outros todos eu usei E eu amei Deixa eu passar a máscara de cílios Ela vem daqui E ele deu uma pequena esfarelada Aqui embaixo Como eu tava sem um pó embaixo, né Pra proteger Mas bem pouco, viu, gente Caiu só um pouquinho, ó Se fizer assim já sai tudo Então isso aqui eu achei um ponto legal Um ponto positivo Eu achei que a minha coisa Que eu não gostei muito É esse cintilante Que nem tá mal Ficando, né Aqui no meio, ó Tá vendo? Só esse cintilante Que eu achei ele muito fraco Esse daqui, ó Achei ele bem fraquinho E eu gosto de cintilante Cintilante, né É difícil usar sombra cintilante Mas quando eu quero usar Tem que aparecer, né, gente E, ó, isso aqui não apareceu quase nada Coloquei bastante no olho Quase não apareceu E o cintilante aqui do lado, ó Já caiu Deu uma caidinha Deixa eu colocar aqui do outro lado Ó, peguei um tanto aqui Bom Pra colocar aqui Mas ele vai caindo, sabe É legal vocês colocarem Um fixador por baixo Fazer com a pele molhada, sabe De corretivo, de base Pra ver se Sela mais, ó Eu acho que essas sombras aqui, ó Dá até pra usar como blush Como vocês já me conhecem, né Eu acho que vocês já esperavam Por isso Ai, meu Deus Já esperavam que eu ia usar também como blush Eu vou pegar aqui Esse aqui, ó Tentar pegar esse aqui Pra usar como blush Porque ele é muito lindo, cara Tô apaixonada nessa sombra aqui É um terracota Acho que é tipo um terracota Olha Dá pra usar como blush Olha Ficou bonito, tá vendo Ele é tipo um terracota Lindo Lindo, lindo Ai, que lindo Ai, eu amei Eu amo coisas assim, né Dá pra usar de Várias formas Ó Como blush Terracota Esse daqui, ó Esse aqui Que eu passei como blush Não ficou lindo, amiga? Olha isso Agora eu gostei mais da make, né A make vai ficando Vai construindo E vai gostando mais Mas eu gostei do olho Achei linda, maravilhosa Essa paleta Achei ela muito boa mesmo Só que eu queria que aparecesse Mais um cintilante Mas as opacas Vale muito Acho que essa paleta Vale muito o valor dela Porque ela Muito prática, sabe Não é difícil de trabalhar com ela Esfumou muito bem Espalha muito bem Tem umas cores muito lindas Eu adorei Amei Eu queria ter gostado mais Da cintilante Coloquei aqui um gloss E pronto, minha amiga Comenta aí o que vocês acharam Dessa make Se você já tem essa paleta Se vocês estão gostando Se estão conseguindo trabalhar com ela Ó, o gloss que eu passei Foi esse daqui da Colortrend A cereja, tá? Gelatina de cereja Passei esse Comenta bastante Se vocês gostaram desse olhinho aqui Eu achei que é um olho Que eu já faço muito, né Eu queria que aparecesse no cintilante Mas não apareceu Então Se eu gostei assim mesmo De like Se inscreve no canal Se vocês gostaram, tá? Bom, minha vida Vai no meu Instagram também Eu posto uma foto bem burita dela Por lá, tá? Um beijo nesse coração da minha vida E a gente se encontra no próximo vídeo Amanhã saímos aqui novamente Beijão e até lá Tchau, tchau! Tchau, tchau!